Olá, como vimos, os quadrinhos acabavam se diversificando cada vez mais na virada dos anos 20 para os anos 30. Nem a crise de 29 acabou atrapalhando as vendas. Inclusive em 1934 uma importante inovação começou, as revistas em quadrinhos. Uma publicação somente de quadrinhos. Antes era preciso comprar o jornal para ler quadrinhos. Agora era possível comprar por 10 centavos, às vezes menos que isso, em dólar, que valia muito mais naquela época do que hoje, uma revista em quadrinhos. Claro que nem todo mundo comprava, mas de início o mercado deu certo com essas publicações. Porém, só em 1935 surgiria a primeira revista com histórias 100% originais, feitas para serem publicadas em formato revista. Antes o que a gente tinha eram republicações de tiras já lançadas em jornal. Bom, a primeira editora a lançar revista com 100% quadrinhos originais, hoje se chama DC Comics. E essa mesma editora, em 1938, num momento de maiores dificuldades nas vendas, acaba dando chance a dois jovens autores, Joe Shuster e Jerry Siegel eram os nomes deles. Eles já tinham criado um personagem diferente há alguns anos e nenhuma editora dava uma chance a eles. Diziam que o personagem era muito fora da realidade, que não daria certo, Mas em 1938 eles tiveram a chance de uma nova publicação na DC Comics, chamada Action Comics. E nessa primeira publicação, na capa, vinha o personagem deles, o famoso Superman. Bom, a partir daqui tem início esse subtópico cultural tão importante dos nossos dias, chamado Super-Heróis. O primeiro Super-Herói estava nas bancas e foi um estouro. Cópias dessa primeira revista, a Action Comics, chegam a valer um milhão de dólares hoje, em leilões. No ano seguinte, o Superman ganhou a sua primeira revista particular, a sua própria revista, a revista Superman. E o número 1 foi programado para ser reimpresso tão logo as primeiras tiragens acabassem. E ele chegou a vender mais de um milhão de cópias, ainda nos anos 30. Uma tiragem que jamais os quadrinhos de hoje vão alcançar. Então estamos falando do auge dos quadrinhos, estamos falando da Era de Ouro. Ah, outros super-heróis iriam surgir na sequência. O segundo vem em 1939, também muito famoso, conhecido como Batman. E tantos outros, Flash, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Capitão América, Tocha Humana, etc, etc, etc. Bem, o mesmo momento era o momento da Segunda Guerra Mundial. E isso tem uma relação. Os super-heróis se proliferavam diante do sentimento de insegurança do povo americano. Mas para falar um pouco melhor disso, vamos voltar ao Superman. Bem, estávamos naquele momento da crise de 1929 ainda. Em 1938 ela ainda não havia sido completamente superada. As histórias de detetive, de policiais, costumavam dar uma sensação de segurança um pouco maior para o cidadão. Mas a desse personagem era muito maior. Ele vestia as cores da bandeira norte-americana. Ele tem poder suficiente para ser um deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele não precisa obedecer ninguém. Mas ele escolhe ser um cidadão americano. O lema dele é a verdade, a justiça e o estilo americano. Bom, o que ele está dizendo é que não existe nada melhor do que ser um americano. Se o americano se sente um pouco para baixo nesse momento, ele não deve se sentir assim. E mais, ele faz questão de quando não é necessário, como Superman, vestir-se como um cidadão americano comum. A mensagem é muito clara para o cidadão americano daquela época. Você, cidadão americano que se parece com o Clark Kent, um cara inseguro, um cara que leva uma vida normal, você tem dentro de si um Superman. Então sinta orgulho de ser americano. A mensagem foi captada por toda a população. E no ano seguinte, a depressão econômica não existia mais. E no ano seguinte, a maioria da população já pensava em entrar na Segunda Guerra Mundial. Já apoiava o projeto de entrada dos Estados Unidos na guerra. O que aconteceu no final de 1941. É importante destacar que no ano passado, no Enem, a capa da primeira edição do Capitão América apareceu. Bom, eu destaco que essa capa foi publicada, essa revista foi publicada, dez meses antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Os quadrinhos, cujos autores eram na sua maioria judeus, já tinham muita vontade que os Estados Unidos fossem lá bater nas tropas de Hitler. Bom, a guerra acabou. E quando a guerra acabou, essa sensação de insegurança foi diminuindo. Curiosamente, os super-heróis vão entrando em decadência. Pouquíssimos continuam a ser publicados na virada dos anos 40 para 50. E o que acontece é que novos gêneros dominam essa indústria, que a gente vai analisar no próximo vídeo. Até!